Olá pessoal, aqui é a Ana e hoje eu trago para vocês receita de sobremesa deliciosa sem glúten, super fácil de fazer. É um cheesecake sabor laranja que não vai ao forno. Vamos aprender? A primeira coisa que precisamos fazer é triturar as bolachas até elas virarem uma farofa. Eu vou usar liquidificador, vocês podem arranjar uma outra maneira de triturar as bolachas. E aqui eu estou usando os meus biscoitos, champanhe. Vou colocar aqui o link para vocês, como fazê-los em casa, mas vocês podem usar qualquer tipo de bolacha ou biscoito que vocês gostam. Podem ser bolachas compradas no mercado também. E aqui já estão os meus biscoitos triturados. Essa é a parte mais demorada neste bolo, nessa sobremesa. E aqui eu derreti minha manteiga. E é muito fácil, só misturar. Aqui, pessoal, precisamos chegar na consistência de areia molhada. A ideia geral é de que manteiga é metade do peso das bolachas. 45, 50% do peso das bolachas. Só que às vezes algumas bolachas compradas no mercado podem ser mais ressecadas do que as outras e vocês podem precisar colocar um pouco mais de manteiga. A consistência é essa, vejam. Eu aperto a minha massa e ela fica, ela não se desfaz. Porque se vocês forem forrar a forma de vocês com a massa ressecada na hora de cortar a sobremesa, a base vai esfarelar. E a minha forma agora é só colocar aqui e apertar com a colher. Se vocês forem fazer numa forma menor com essa quantidade de biscoitos, a base de vocês vai ficar mais alta. E a mesma coisa se fosse forma maior, a base vai ficar mais baixa. E vocês podem aqui multiplicar os ingredientes. Isso vai de gosto de vocês. É só lembrando de que manteiga é em torno dos 50% dos biscoitos. Dessa maneira, vocês comprando um pacote maior ou menor, vão sempre saber qual é a quantidade da manteiga que vocês precisam. E a minha base está pronta. Se vocês têm mais biscoitos, vocês podem fazer aqui uma... levantar um pouco no lateral, fazer como se fosse uma... uma parede aqui. E agora, enquanto eu faço a massa de queijo, a minha base vai para a geladeira. Agora chegou a hora de fazer o nosso creme. Aqui vou juntar. Aqui está o meu queijo. Vou juntar o creme de leite, o suco de laranja e a minha mistura. Aqui eu tenho 150 gramas de adoçante. São 100 gramas de xilitol e 50 gramas de açúcar de confeiteiro. Mas poderia ser somente açúcar. 150 gramas de açúcar. E é bom primeiro soltar um pouco os blocos de queijo. E eu vou bater isso só até misturar, pessoal, os ingredientes. Não precisa bater mais do que 5 minutos. Só até a massa virar homogênea e um pouco arejada. E depois de uns 4 ou 5 minutos, vejam a minha massa. Virou uma massa homogênea e bastante cremosa. Nesta hora, vocês podem experimentar a massa de vocês. E se vocês acharem que ela está pouco doce, vocês podem colocar açúcar de confeiteiro. Porque ele desfaz-se rápido. Então é melhor do que açúcar cristal. E a última coisa é a casca ralada da minha laranja. Agora é só transferir para a forma, pessoal. Alisar e deixar na geladeira. E o meu cheesecake está pronto para ir para a geladeira. No mínimo 3 horas, pessoal. Mas ele fica... Tanto a estrutura dele melhora, quanto o sabor, se deixarmos ele na geladeira durante a noite. Estou de volta, pessoal. Hoje já é outro dia. O meu cheesecake está pronto. Agora é só abrir o ar e transferir ele aqui. Eu vou apenas transferir aqui e decorar com laranja. E aqui eu preparei um molho de framboesa. Vocês podem preparar um molho de morango, de qualquer fruta que vocês gostam, até de laranja. Este daqui. Eu vou colocar aqui para vocês uma abreviação, como eu fiz ele. Mas eu apenas cozinhei a fruta e depois adocei a gosto. E depois vocês têm dois caminhos para enroçar. Vocês podem cozinhar bastante até ele reduzir. Ou então, podem colocar um pouco de amido de milho no copo com água e colocar no molho e ferver. Ou então, vocês podem fazer o que eu fiz, o caminho mais fácil. Eu peneirei o meu molho, porque é a framboesa. A framboesa tem as sementinhas. E coloquei um pouquinho de casca de psílio. Vocês poderiam colocar um pouquinho, um quarto ou até menos, colher de chá de goma xantana, por exemplo, ou de casca de psílio, e mexer. Mas pode ser usado a amido de milho, só que dá um pouquinho mais de trabalho. Agora é só transferir aqui e cortar. Mas, tem uma coisa que vocês poderiam fazer. Vocês poderiam, quando levar o juputisqueque de vocês, já endurecer um pouco, vocês poderiam decorar com fruta e despejar gelatina colorida da sua preferência por cima. E também vou colocar aqui foto para vocês, como eu fiz outro dia. Feito dessa maneira, com gelatina. E eu ainda vou mostrar a vocês, fazendo outro cheesecake. Hoje, apenas vou colocar laranja para decorar e para servir, vou usar este molho. Então, vamos. Vejam que ele abre, o aro abre sem problema. E agora é só tirar. Agora, esta parte de tirar papel é um pouco complicada. Vocês têm que tomar bastante cuidado ou pedir ajuda de alguém para não quebrar o nosso cheesecake. Ou então, vocês podem deixar como papel. Eu quero tirar papel para ficar mais bonito. E o meu cheesecake sem glúten e sem assar está pronto.